Quando a gente olha para esse cenário, por exemplo, que eu falei, está aqui, você olha para as diferentes tecnologias que existem, você começa a ter uma análise de quais os setores que existem mais oportunidades, e com base nisso eu começo a fazer uma articulação com setores produtivos regionais para entender de fato aonde que existe empregabilidade, trabalhabilidade, quais são os projetos que eu posso trazer para desenvolver na minha instituição de ensino. E ainda quando a gente olha para essa área de TI, diferente da área de saúde, a gente não precisa fazer grandes investimentos em laboratórios, o que às vezes é um problema de entrada, você tem que identificar as demandas reais, articular com os diferentes setores produtivos os parceiros estratégicos e produzir colaborativamente, envolvendo os diferentes atores para conseguir de fato entender quais são as necessidades. Não adianta a gente ficar pensando quais são as políticas públicas de inclusão que estão por vir, porque esse bonde me parece perdido, quando a gente olha para o que aconteceu durante a pandemia e o quanto a gente não avançou com as políticas públicas de inclusão digital, isso é fato. Mas também é fato que a gente tem hoje 82,7% da população brasileira conectada, e eu já vou falar um pouquinho dessa questão da conexão. Então, temos uma oportunidade também na área de TI.